Música Música Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra Música 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 Bem vindo a mais um programa Encontro com a Palavra É um privilégio estudarmos juntos a Palavra de Deus Obrigado por você ter escolhido fazer parte dessa jornada espiritual junto conosco No programa de hoje gostaria de considerar o que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o nascimento ou o começo da criação do homem Lembre-se o propósito do livro de Gênesis é nos dizer como as coisas eram para podermos entender como as coisas são Quando abordamos o assunto da criação da humanidade estamos falando de nós mesmos O que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o homem? Quando estudamos a criação do homem O que aprendemos sobre a intenção e o propósito de Deus para o homem? Encontraremos respostas para essas perguntas porque acredito que é por isso que Deus nos fala da criação do homem no livro de Gênesis Em Gênesis nós temos a seguinte descrição da criação do homem E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus Então Deus criou o homem a sua imagem e semelhança a imagem de Deus o homem foi criado Macho e fêmea ele os criou e Deus os abençoou e disse para eles Sede fecundos multiplicai-vos e povoai a terra No segundo capítulo de Gênesis temos mais algumas palavras sobre a criação do homem No verso 18 de Gênesis capítulo 2 está escrito Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e serrou a carne em seu lugar E a da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne Essa descrição do nascimento do homem ou o começo do homem nos fala da criação do homem como ele era para que possamos entender o homem como ele é Fala de nós como nós éramos para que possamos nos entender como nós somos Quando lemos a descrição da criação do homem a primeira coisa que impressiona é o fato de que o homem foi criado a imagem de Deus O que isso significa? Deus é um espírito Deus não tem um corpo então isso provavelmente não se refere ao corpo humano Então a que isso se refere? Quando diz ali que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança quer dizer que Deus deu ao homem a capacidade de ser espiritual mas não é essa aparência física que foi feita a imagem de Deus e sim a capacidade de sermos espirituais é isso que faz de nós a imagem e a semelhança de Deus podemos citar em Gênesis capítulo 2 quando o Senhor Deus molda um pouco de terra e depois sopra para dentro dela lhe dando a vida sabe o homem se torna uma alma viva um espírito vivo aí foi exatamente aí que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança porque Deus é espiritual se pensarmos nisso veremos que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal selvagem nenhum animal selvagem já matou mais de 6 milhões de outros animais só porque não gostava da aparência deles mas um homem fez isso se verificarmos a história do que o homem tem feito com o próprio homem chegaremos a conclusão de que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal sim o homem pode ser pior do que os animais e ainda assim o homem tem a capacidade de ser como Deus ele tem o potencial de ser espiritual é isso que dá ao homem a capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus como veremos em Gênesis capítulo 3 essa imagem e semelhança de Deus na qual o homem é criado foi desfigurada porque o homem caiu o problema fundamental com o qual as escrituras se encarregaram de lidar é como Deus conseguiu reunir o homem e devolver a ele essa capacidade de ser espiritual e de ser a imagem e semelhança do Criador então essa é a primeira observação que fazemos quando consideramos o homem como ele era e como ele é o homem foi criado para ser espiritual agora se um homem não é espiritual se ele é nascido da carne e não nasceu do Espírito ele não é a imagem e semelhança de Deus porque Deus está vivo Jesus se referia as pessoas como se elas estivessem mortas um dia um homem veio até ele e disse olha eu vou te seguir mas primeiro eu tenho que enterrar o meu pai tenho uma obrigação com meu pai e quando essa obrigação terminar então eu te seguirei aqui temos uma das mais duras palavras de Jesus ele disse seu pai já está morto deixe que essas outras pessoas mortas o enterrem e venha comigo agora palavras duras não o que Jesus quis dizer com seu pai já está morto e deixe que os mortos enterrem o morto ele quis dizer que o fato de você estar fisicamente vivo não significa que tenha vida não a vida que Deus planejou para o homem de acordo com as escrituras quando nascemos fisicamente não somos a imagem e semelhança de Deus recuperamos essa imagem e semelhança quando nascemos de novo é por isso que temos que nascer de novo é por isso que precisamos desse ato da criação em nossos corações outra observação que podemos fazer sobre a criação do homem é ele os criando macho e fêmea porque Deus criou o homem e a mulher esse foi o primeiro exemplo de cirurgia com anestesia Deus foi o primeiro anestesista ele fez com que Adão caísse num sono profundo então retirou uma de suas costelas que foi usada para criar a mulher eu acredito que isso é um belo simbolismo os velhos estudiosos certamente vão dizer que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem o que poderia simbolizar que a mulher iria mandar no homem ou que Deus não tirou a mulher dos pés do homem simbolizando que ela devesse servir a ele Deus tirou a mulher de um dos lados do homem afinal de contas o que está mais próximo do coração do homem do que suas costelas Deus queria que a mulher ficasse do lado do homem perto do coração esse é um belo simbolismo porque Deus criou a mulher está escrito que quando Deus criou o homem o homem estava incompleto mesmo sendo a imagem de Deus Deus disse não é bom para o homem estar incompleto vou criar uma ajudadora que significa alguém que completaria então Deus fez a mulher para completar o homem homem e mulher unidos em uma só carne são um ser completo é isso que a gramática hebraica sugere Deus criou o homem macho e fêmea porque muita gente acha que no jardim do Éden eles cometeram algum tipo de pecado sexual isso é ridículo Deus os fez sexuais antes deles caírem em pecado e disse isso é muito bom sobre as coisas que criou Deus disse bom mas quando ele criou a união sexual ele disse muito bom isso foi antes da queda do homem não foi o sexo que derrubou a família humana porque Deus os fez sexuais porque quando Deus uniu o homem a mulher ele instituiu uma lei da vida que é uma das mais básicas leis da vida que nós temos ele trouxe a existência a instituição mais importante que temos na terra hoje nós a chamamos de família ou o lar era o plano de Deus quando ele os criou macho e fêmea unir duas pessoas e torná-las parceiras para que pudessem se tornar pais e então como pais eles poderiam produzir pessoas que um dia também se tornariam parceiros e pais e produziriam pessoas que se tornariam parceiros e pais essa é uma grande lei da vida que deu início e que norteia e sustenta toda a família humana para que essa lei da vida funcione Deus precisa ter dois pais adequados para ter dois pais adequados esses pais devem ter uma parceria adequada para ter uma parceria adequada é preciso ter duas pessoas adequadas é assim que isso deve funcionar para que a lei da vida funcione é preciso que haja pais adequados parceiros adequados e pessoas adequadas é mais ou menos assim como se fosse um triângulo a lei da vida que Deus trouxe a efeito quando criou o homem e a mulher diz que as pessoas devem se tornar parceiros para que possam se tornar pais pense nisso como se fosse um triângulo um triângulo não existe sem a linha de baixo ou sem um de seus lados a paternidade depende da adequação da parceria a parceria é apenas tão adequada ou efetiva quanto as pessoas que fazem parte dessa relação quando as escrituras nos aconselham sobre como podemos ser pais e parceiros adequados e pessoas adequadas as escrituras sempre irão nos instruir a começar com as pessoas em 1 Pedro capítulo 3 por exemplo Pedro aconselha uma mulher que tem um marido que não segue a palavra aquilo poderia significar que o marido dela não era crente ou talvez ele fosse um crente mas nem sempre obedecia a palavra Pedro na inspiração do Espírito Santo diz para ela qual o tipo de pessoa que ela deveria ser Pedro não disse nenhuma palavra sobre seu marido sobre tentar mudá-lo isso é muito realista um amigo meu que é psicólogo diz que muito de nossa ansiedade e frustração resulta disso nossas metas dependem muito do que as outras pessoas irão fazer por exemplo queremos que nossos filhos façam uma certa coisa nossas metas para o futuro estão baseadas nisso e de repente descobrimos que não podemos controlar o que eles fazem ou ainda você quer que seu marido faça certas coisas essa é a sua meta para esse ano entretanto você descobre que não consegue controlar o seu marido eu tenho metas sobre o que eu quero para minha esposa o que eu quero que ela faça expectativas para a vida dela e acabo desiludido e frustrado porque descobri que no decorrer do ano não pude mudar a minha esposa ou qualquer outra pessoa portanto não é realista pensar que podemos resolver problemas ou fortalecer nossos relacionamentos tentando mudar as outras pessoas quando as pessoas procuram um pastor para aconselhamento matrimonial geralmente a pessoa de quem eles querem falar a respeito é o parceiro houve um caso de um homem que disse logo no início da sessão de aconselhamento olha se Moisés tivesse conhecido a minha esposa teria um outro mandamento e aí ele começou a me contar tudo sobre a sua esposa a ideia de quem procura aconselhamento é pastor se o senhor puder consertar os defeitos da minha esposa ou marido então eu vou ficar bem não terei nenhum problema isso não é muito realista e na maioria das vezes não resolve o problema mas a maioria das pessoas acha que o problema pode ser resolvido apenas consertando a outra pessoa as escrituras nos ensinam a começar pela base do triângulo com as pessoas e já que devemos começar com as pessoas vamos começar com você você não irá responder pela outra pessoa de acordo com o que as escrituras ensinam sobre julgamento não ficaremos diante de Deus como parceiros você não vai responder pelo seu parceiro de casamento quando ficar diante de Deus um dia você vai responder apenas por si próprio essa é a pessoa pela qual você é responsável essa é a pessoa pela qual você pode fazer algo essa é a pessoa com a qual você deve realmente se preocupar se você quiser fortalecer a lei da vida planejada por Deus se preocupe com você primeiro bom o nosso tempo já se foi no nosso próximo estudo vamos falar do papel dos pais na grande lei divina do casamento e da família e eu espero você até lá então que lição importantíssima obrigado pastor Edson Bruno prezado ouvinte coloque em prática o que você ouviu aqui sem dúvida sua vida será grandemente abençoada este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno escreva-nos e solicite o material nosso endereço é encontro com a palavra caixa postal 2011 CEP 89201 traço 970 Joinville, Santa Catarina até o nosso próximo encontro com a palavra E aí ae 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 ae